A Comissão de Ética em Pesquisa, em parceria com a PUC Goiás, realiza um treinamento sobre ética em pesquisa ligada a pessoas. Toda informação que envolve pessoas, dados, é necessária passar pela Comissão de Ética em Pesquisa da Conep, ligada ao Ministério da Saúde. O repasse de dados serve para analisar a pesquisa e saber se está em conformidade com a lei. Desta vez, o treinamento da Conep foi realizado em parceria com a PUC Goiás. Reuniu todos os comitês de ética e pesquisas da região centro-oeste. O trabalho dos comitês de ética em pesquisa é, na verdade, avaliar qualquer tipo de pesquisa que envolva humanos, seja direta ou indiretamente. Ou através de entrevistas, através de obtenção de amostras biológicas, ou inclusive através de dados que são obtidos de prontuários, por exemplo. Então, dados tanto primários quanto secundários, qualquer pesquisa que envolva humanos, ela precisa ser avaliada pelo sistema Cepiconep. E nós aqui na PUC Goiás temos o nosso próprio comitê de ética. E nessa oportunidade estamos recepcionando também outros comitês de ética para nos atualizarmos, junto com o pessoal da Conep. Nosso objetivo central é nos treinar, nos capacitar cada vez mais, para garantir essa segurança do participante das pesquisas. Tudo que nós fazemos é para garantir que ele esteja claramente, muito bem esclarecido, que as informações estejam chegando para ele, como de fato serão, como todo o processo da pesquisa vai acontecer. E ele se sentir mais à vontade, né? Até para que ele possa divulgar a pesquisa, que ele possa ser um portador do que tem sido desenvolvido nas pesquisas que envolvam seres humanos, né? Mais de dez temas serão debatidos nesses dois dias, 21 e 22 de outubro. Mas o da tarde desta segunda-feira abordou a lei de número 14.874 de 2024, que sofreu uma alteração este ano e trata de como proteger grupos vulneráveis. Nós temos quase mil comitês de ética em pesquisa espalhados pelo país. E eles atuam todos alinhados com as resoluções do Conselho Nacional de Saúde, para que todas essas pesquisas que vão gerar conhecimentos científicos novos, que são relevantes para a sociedade, elas sejam pesquisas éticas, feitas sem lesar, sem ferir, sem prejudicar os participantes de pesquisa, que são as pessoas que doam seus corpos, doam seus tempos, para que esse conhecimento científico seja produzido nas pesquisas.